E aí, amores e amoras, meu coração, tudo bem com vocês? Bom, vocês sabem, quem me acompanha aqui no canal, que eu acredito muito nessa questão de fazer novas coisas, pra criar novos caminhos neurais e pra ter mais criatividade, né? Gosto muito de viajar, de natureza, aventuras, esportes radicais, essas coisas. E uma das minhas vontades sempre foi fazer tirolesa. Então, nós fizemos uma viagem que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, pra aqui pertinho mesmo, tá? Porque às vezes a gente quer viajar pra longe, pra outro país, sei lá, pra outro estado, e nem conhece o estado da gente direito, né? Eu moro no Espírito Santo, fui conhecer uma trilha chamada Morro do Moreno, que fica na cidade de Vila Velha, aqui no Espírito Santo. E é uma vista incrível, maravilhosa, vocês vão ver aí. Lá tem uma tirolesa, tá? Cotada como uma das tirolesas mais bonitas do Brasil, assim, com a vista mais linda. Não consegui gravar tudo, porque foi uma correria, uma coisa assim, meio que em cima da hora. Mas eu vou mostrar pra vocês, porque é muito legal. E quero encorajar você também, a quem sabe aí, se eu tiver no seu estado, se você gostar, né? Que você também faça, porque é muito gostoso, se você tiver coragem, claro, né? É muito gostoso, traz uma, sabe, uma adrenalina gostosa, e também traz novos caminhos neurais. Então, vem comigo nessa aventura, que nós vamos ter algumas aqui no canal também, que é um pouquinho fora do conteúdo de artesanato, mas que vocês vão gostar. Eu acredito, porque eu adoro ver vídeos assim também, tá bom? Deixa aí pra mim o que você achou. Se você tem coragem, principalmente, eu vou deixar a pergunta aqui, você tem coragem de fazer tirolesa? Se você tem coragem, você gosta desses esportes radicais, essas coisas assim mais, né? Mais fora da caixinha. Fala aí pra mim o que você acha, tá bom? Beijo, vamos lá. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Indo para mais uma aventura. Vamos subir hoje o Morro do Moreno. Animação, animação. Vamos. Aqui é a chegada, a subida. Que é o pezinho da subida. Se inscreva no canal. Essa trilha que nós estamos passando aqui, não é uma trilha difícil. É uma trilha que eu achei bem fácil da outra que eu já fiz. E é a subida, né? Mas a trilha de chão, o chão é terra batida assim, ó. No meio da floresta. No meio da mata, né? Então, é bem fácil. Aqui tem outra trilha, ó. Na subida do Morro do Morro, tem umas pequenas trilhas. Ele vai se dividindo, né? Eu achei bem legal. E o bom é que tem um ventinho gostoso que vem do mar. Aqui é a Vila Velha. Gente, chegando aqui em cima, tem algumas trilhas, como essa daqui, ó. Você entra num lugarzinho aqui atrás. E vem vindo. E vai... Tem aqui, ó. E eu sentei, porque eu não tô aguentando mais. Sentei pra tomar uma fresca e olhar um pouquinho. Tchau. 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 Acabou que é minha vez. Acabou que é minha vez. Acabou que é minha vez. Ai meu Deus. O que eu fiz? Consegui. Eu morri, mas faço bem. Eu morri. 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 Eu morri.